A Brasil Promoções apresenta Reginaldo Lápis A Brasil Promoções apresenta Reginaldo Lápis Se o culto de tudo para Cristo Ele vai te socorrer Não fique desesperado Deus está sempre ao seu lado E hoje vai abençoar você Irmão, aqueles que te atiram pedras Verão a tua vitória Mas hoje é o final da tua prova Deus está mudando a tua história Conta pra Jesus Ele é a solução Conta pra Jesus se te faltam calçados, feste e pão Conta pra Jesus Ele está aqui presente Ele é o socorro dos crentes Conta pra Jesus se alguém te humilhar Conta pra Jesus se a dor te faz chorar Conta pra Jesus Ele tem todo o poder E vai te exaltar Conta pra Jesus Ele tem todo o poder E vai te exaltar Conta pra Jesus Ele tem todo o poder E vai te exaltar Conta pra Jesus teus amigos De te te afastar Conta pra Jesus Jesus é o verdadeiro amigo E jamais te deixará Conta pra Jesus Jesus é o verdadeiro amigo E jamais te deixará Ele está permitindo tudo isto Pra depois te exaltar Conta pra Jesus Deus tem todo o poder E vai te exaltar Conta pra Jesus Ele é a solução Conta pra Jesus se te faltam calçados, feste e pão Conta pra Jesus Ele é a solução Conta pra Jesus se te faltam calçados, feste e pão Conta pra Jesus, ele está aqui presente, ele é o socorro dos crentes Conta pra Jesus, se alguém te humilhar, conta pra Jesus Se a dor te faz chorar, conta pra Jesus, ele tem todo o poder E vai te exaltar, pra todo mundo ver Conta pra Jesus, ele é a solução Conta pra Jesus, se te faltam calçados, vestibão Conta pra Jesus, ele está aqui presente, ele é o socorro dos crentes Conta pra Jesus, se alguém te humilhar, conta pra Jesus Se a dor te faz chorar, conta pra Jesus Ele tem todo o poder e vai te exaltar, pra todo mundo ver Conta pra Jesus, se alguém te humilhar, conta pra Jesus Se a dor te faz chorar, conta pra Jesus